Começa agora! Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube. Fala, pessoal. Bom dia. Meu nome é Igor Kadiljak, economista aqui do PicPay, e sejam bem-vindos ao seu Diário Econômico. Hoje é sexta-feira, dia 9 de agosto de 2024. Após todo o susto do começo da semana, com o maior choque de volatilidade já visto, ontem saiu mais um dado que deu uma aliviada no recente temor de recessão na economia dos Estados Unidos. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram de R$ 250 mil para R$ 233 mil na semana passada. Essa queda foi a de maior proporção em quase um ano e foi fundamental para aliviar as preocupações de que o mercado de trabalho está esfriando rápido demais. É verdade que esses dados oscilam muito, mas eles sinalizaram mais uma desaceleração modesta do que uma contração. Nesse momento, qualquer coisa que aponte que o Fed não está atrasado no corte de juros é visto como uma boa notícia. E como dessa vez a atualização veio bem do coração do problema, do mercado de trabalho, o bom humor acabou prevalecendo durante todo o dia, principalmente nos ativos de risco. As bolsas de Nova York fecharam com alta considerável. O S&P subiu 2,3% e teve a maior alta diária desde novembro de 2022. O Nasdaq subiu ainda mais, quase 3%. Já os retornos dos treasuries avançaram por toda a curva. Via de regra, esse movimento de alta nas ações, após dados de atividade melhores e, consequentemente, juros futuros para cima, é bem incomum. Essa forte reação só evidencia o quão frágil o sentimento permanece. O momento ainda é incerto e demanda bastante cuidado, mas hoje as apostas de corte em setembro já estão bem mais divididas. Menos 50 pontos base segue como o cenário mais provável. Bom, com esse externo de pano de fundo, no Brasil a discussão se mostrou bem construtiva. Dois movimentos merecem especial destaque. O primeiro foi a reunião ministerial com o presidente Lula. De acordo com fontes do Broadcast, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu cortes de despesa. Mais tarde, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, veio ao público e disse que ninguém sorri quando corta gastos. Mas Lula tem compromisso com o equilíbrio fiscal e eles saíram otimistas da reunião. Ainda nada concreto, mas foi um bom retorno. E o segundo movimento foi a participação do diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, em evento em Belo Horizonte. Suas falas se mostraram bem alinhadas com a ata do Copom. Ou seja, mais duras, no sentido de compromisso com a meta da inflação e mais juros. Isso deu uma inclinada nos DIs, que pareciam fechar em queda. Já o dólar renovou mínima em queda de 1,5%, tocando 5,54. Nas bolsas, o Ibovespa foi embalado pelo bom humor externo e subiu 0,9%, voltando para cima dos 128 mil pontos. Antes de passarmos para a agenda do dia, ontem, Trump e Kamala concordaram em participar de um debate no dia 10 de setembro, mas algumas datas estão sendo propostas. Esses eventos, com certeza, movimentarão bastante a corrida eleitoral e vão mudar muita coisa. Para hoje, o grande destaque é o nosso IPCA de julho. Projetamos uma alta de 0,33, que deve levar o acumulado em 12 meses para 4,45%, flertando com o teto da meta. Os serviços e administrados devem seguir pressionados. Passagens aéreas subindo quase 20%, bandeira tarifária amarela na energia elétrica e os efeitos do aumento dos combustíveis vão ser sentidos. Por outro lado, a deflação nos preços dos alimentos e a boa sazonalidade nos bens industriais devem aliviar um pouco. Produtos in natura e vestuário são itens que têm se beneficiado nesse começo de inverno. Qualitativamente, o resultado deve seguir razoável, mas o nosso melhor momento desinflacionário parece ter ficado para trás. A desvalorização cambial e desancoragem das expectativas inflacionárias em um cenário de incerteza fiscal são os nossos principais desafios atuais. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!